A Geração Futuro é um projeto do Instituto Renault, na comunidade da Borda do Campo, em São José dos Pinhais. É um curso de educação profissionalizante para jovens estudantes de 15 a 24 anos que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio. No período de um ano e meio, 120 jovens serão qualificados, divididos em turmas de 40 alunos por semestre. Esses jovens saem do curso preparados para o mercado de trabalho e para transformar as suas vidas e as vidas das suas famílias. Minha expectativa de emprego antes do curso era baixa, porque eu estou entregando currículo faz muito tempo. Eu atualmente estou desempregada. Estava dois anos e nove meses na empresa onde eu estava trabalhando. Eu trabalhava com pressão de sacola. Os clientes dão uma enxugada nos pedidos. Infelizmente, eles tiveram como dispensar. E eu falei, mãe, tinha 200 pessoas. Eu fui uma das 20. Eu falei, foi. Eu falei, filho, você dedique, você dedique, porque é uma oportunidade única que você tem. No começo eu não acreditei, porque era muita gente, pouca vaga. Então foi um baque para mim. Demorou bastante para cair a ficha que eu tinha entrado nesse curso. A Renault dá uma oportunidade de estudos muito bacana, né? Que a gente, jovens de bairro pobre, não tem tanto acesso ao estudo quanto um bairro rico. E é muito bom essa oportunidade, porque a gente faz crer que a gente pode alcançar nosso objetivo, sabe? E eu não contava que eu ia passar. Ah, tem tanta gente melhor do que eu, né? Por que eu? E no fim acabou que hoje eu estou vestindo essa camisa aqui. Eles ouvem de conhecidos, né? De pessoas ao redor deles, diariamente, que eles nunca vão ser nada na vida, porque eles moram aqui ou porque eles estudam, têm um estudo básico. A gente é de família simples, família humilde. Então, para dar um futuro melhor para ele, assim, é bem suado, vai ser bem complicado. Mas a gente tem fé em Deus. A minha turma teve casos de alunos que já teve um passado escuro. E por ter oportunidade de estudo, quiseram agarrar essa oportunidade. Poderiam ter caído no crime, mas estavam ali estudando e querendo um futuro melhor. Ele aprendeu coisas aqui que ele jamais imaginou aprender. Ele mexeu com finanças, contabilidade. Ele falou, mãe, eu não sabia que existia. É espetacular. Para mim é muito gratificante. Por causa que eu nunca tinha feito um curso, nunca tinha pego um diploma. Para mim, tipo, é muito bom. Quando eu peguei o certificado na mão, eu olhei, assim, falei, meu Deus, como valeu a pena, né? Eu moro lá no Santana e eu venho todo dia de bicicleta para cá. E para mim foi árduo, eu fui cansativo, mas em momento algum, assim, passou o pensamento de desistência. Não, agora que eu vou, estou nem aí. Se estiver chovendo, eu dou um jeito, vou de ônibus, vou a pé. Mas eu vou porque a recompensa vai ser grande lá na frente, né? Gente, é uma coisa, assim, que a gente vai levar para o resto da vida. É um conhecimento imenso. Agora com esse curso, eu acredito que é pelo nome do Instituto Renovo e tudo mais. Eu tenho muito mais chances, né? O empenho e dedicação por parte de mim vai sempre existir. Então, estou esperançosa pelo meu futuro. Futuro brilhante, coisas de mãe, né? Mãe sempre espera, assim, o melhor para o filho, né? Então, ele, eu luto muito por ele, para ele que ele conquiste todos os sonhos dele, tudo aquilo que eu não pude ter, eu quero que meu filho tenha, mesmo assim com situações difíceis, mas eu creio que ele é um menino que vai ser muito bem sucedido na vida. É um motivo de orgulho da minha família que eu vou ser o primeiro da minha família a cursar uma faculdade. Todos os jovens perceberam que a Renault não está só localizada aqui em São José, mas que ela está próxima deles também e que ela está de portas abertas, se eles realmente se dedicarem para essa oportunidade. Olha, eu tenho. Eu tenho uma grande expectativa de já ingressar em 2020, já trabalhando dentro da Renault. Eu creio, graças a esse projeto e essa oportunidade. Eles são vencedores, eles serão vencedores. Eles deixaram de ser um jovem que terminou um ensino médio e que trabalhou em qualquer lugar, que nunca teve oportunidade, que nunca gostou do trabalho. Hoje, eles já são jovens, com um futuro brilhante e são reconhecidos já. O futuro deles já é garantido e já mudou por causa dessa oportunidade. O futuro deles já é garantido e já mudou por causa dessa oportunidade. Obrigado.